E aí, bora aprender a pintar o Pantera Negra com arte extenso? Vem comigo que eu vou te ensinar como. Salve, salve galera, Rick por aqui. Hoje vou estar ensinando vocês a produzir uma arte incrível do Pantera Negra, beleza? Então quero que vocês desde já fiquem à vontade aí pra ir comentando aqui embaixo o que vocês estão achando dessa arte. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, firmeza? Ó, quero dizer pra vocês que ficou incrível o resultado dessa arte. Então, já vai largando logo o seu like aí, que isso aí ajuda demais a gente a produzir mais arte pra vocês. E, poxa, dá um trabalhão produzir tudo isso, editar todos esses vídeos. Então, pô, se você puder me ajudar com esse like aí, vai ser bom demais. Então, bora sem mais enrolação, vamos ver como é que se produz uma arte com Pantera Negra. Vem comigo! Bom, pessoal, hoje a gente já começa a nossa arte aí desde o início mesmo. Vamos começar tirando a embalagem aqui da nossa tela, beleza? Pra gente começar a preparar ela pra gente realizar a nossa pintura, beleza? Então, como é que a gente faz? Ó, pega a nossa tinta preta, né? Quem vem acompanhando o canal já tá vendo que eu começo sempre assim. Faço um fundo nela ali, preparo a nossa tela ali pra ela ficar bacaninha ali, pra gente começar a já pintar, né? Logo depois que a gente faz esse fundo ali, a gente já coloca as nossas fitas. A fita crepe vai servir pro local da gente colocar a nossa marcação. Depois a gente vai retirar essas fitas, né? Quando a gente for fazer o fundo. E aí a gente parte pra nossa primeira camada. Pinta ali primeiro as nossas marcações e manda bala, né? Ah, ó, gente. Hoje tem surpresa lá no final do vídeo. Vou meter uma surpresa aí pra vocês. Então, fica comigo até o final e confere essa super surpresa lá no final do vídeo, beleza? Vamos colocar aí agora, ó, a nossa segunda camada. A gente prepara. Lembra sempre de colocar os pezinhos de uma forma bem justa, tá bom? Pra que ela... Pra que a nossa tinta não vaze ali pro baixo do nosso extenso, né? Não dê aquele efeito fumaçadinho ali. E aí a gente tá pintando o nosso cinza escuro. Vocês vão perceber, pessoal, que eu sempre uso nas minhas telas esses tons. O preto, o branco, o cinza claro e o cinza escuro. São apenas quatro cores, né? Mas que fazem total diferença ali nas minhas artes. Eu prefiro fazer assim. Facilita, né? Na quantidade de camadas. E não deixe de dar um efeito super incrível. Então, dá uma olhada aí, ó. A gente vai mudando os pezinhos de lugar. E agora, ó. Olha só que legal. Olha que bacana que vai ficando. Vamos partir agora pra nossa terceira camada. Na nossa terceira camada, a gente vai... Novamente posicionar o nosso extenso nas marcações. Né? Ajusta direitinho ali pra não ter erro. Pra não ficar uma camada fora da outra, né? Dá aquela sensação de que foi pintado errado, né? Então, ajusta, ó. Com muito cuidado. Muita meticulosidade, tá? Gente, qualquer um pode pintar com arte extenso. Não tem mistério. Não tem mistério fazer os extenso. Não tem mistério fazer a pintura. É uma técnica, como outra qualquer. E eu digo que é uma técnica que simplifica... É uma técnica muito simplificada. Você pode pegar qualquer desenho, qualquer imagem e transformar ela em extenso. Pra você que quer aprender a pintar com spray extenso, nós temos o nosso treinamento principal. Eu vou deixar o link dele aqui na... Pra você aqui na nossa descrição do vídeo. Poxa, chega lá pra conhecer. Beleza? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aí, ó. Seguindo com as dicas, ó. Agora a gente vai pintar o cinza claro, né? Então, se liga só nessa parte de pintura do cinza claro. Olha como é que eu faço aqui com a lata de tinta. São pequenas burrifadas, gente. Não é aquele exagero de tinta. A camadinha cada vez menor, cada vez mais fininha. Apenas pra cobrir, realmente, esse ponto aí do extenso, ó. Os pontos vazados, né? A gente vai modificando a posição dos nossos pezinhos. Pra mais uma vez... Essa é uma dica muito importante, pessoal. Mudar os pezinhos de lugar. Pra fazer com que o extenso fique realmente justinho junto à tela ali. Pra não ter problema de vazar. E camadinhas bem fininhas de tinta, ó. Eu jogo um pouquinho. Aí eu jogo mais um pouquinho. Tá vendo, ó? Olha só que bacana. Não tem... Como eu disse? Não tem mistério, olha. É bem simples. E, lógico, né? Leva um pouquinho de prática pra você pegar o jeito. Pra ficar com mais facilidade. Mas é uma técnica de pintura como outra qualquer. A gente vai praticando. E, gente, eu posso dizer que isso é... É viciante. Quando você começa, você produz a sua primeira tela. Poxa, você quer produzir outra e outra. Olha só que legal que vai ficando. Vamos agora pra nossa terceira camada. Na terceira camada, que a gente vai pintar o branco. Que são os detalhes, né? Mais iluminados. Vamos colocar assim. É onde pegaria mais luz, né? No nosso personagem. Olha só. Olha só. Como é fininho os traços dos cortes, ó. Não tem mistério de fazer isso, gente. Você pode fazer. Porque eu aprendi meio que na raça ali. Fui pegando muitos tutoriais aí pelo YouTube. Pesquisando muito material. E aí eu fui desenvolvendo mais e mais a técnica. Hoje eu faço com uma destreza, com uma facilidade ainda maior. E eu tenho condição de passar todo esse conhecimento pra você. De uma forma bem prática. Onde você vai começar e vai fazendo do início ao fim. Vai produzir primeiro artes mais simples. E depois vão pros mais complexos. E dou dica aí de tinta. Dou dica de quais materiais você comprar. Como que é mais barato. O que que dá pra fazer pra baratear cada vez mais. E eu posso te ajudar com isso, beleza? Se você tem alguma dúvida sobre materiais ou coisa do tipo. Ou qualquer outra dúvida ou sugestão que você queira. Um personagem que você queira ver aqui no nosso canal. Deixa aqui pra mim nos comentários. Comenta aqui ó. Rick, eu queria ver o personagem tal. Monta aí o stencil do personagem tal. Eu vou ter o maior prazer de montar pra vocês, beleza? Ou então, poxa. Tô com uma dúvida aqui. Qual que é a melhor tinta? Qual que é mais fácil e tudo mais? E eu vou ter o maior prazer de poder ajudar, beleza? Agora ó. A gente vai fazer a cobertura. Lembra lá? O nosso personagem já tá pintadinho. A gente vai cobrir ele pra gente poder fazer o fundo agora. Meu gente, eu tô pra montar um vídeo aí pra vocês. Sobre como montar fundos incríveis. Poxa, vocês vão gostar pra caramba, beleza? Vamos chegando aqui agora ó. Pezinho sempre na bordazinha. Bem caprichado ó. Com bastante cuidado. Vai colocando os pezinhos pra firmar bem mesmo o seu stencil aí na tela. Tira lá as nossas fitas crepe que serviram como marcação. E bora socar a tinta aí pra fazer esse fundo. O Pantera Negra eu gosto de fazer um fundo mais puxado pra um azul assim. Usando um pouquinho de violeta. Violeta claro que vai fazer todo o efeito. Vai fazer toda a diferença. Vai destacar muito. Muito mesmo o nosso personagem. Então dá uma olhadinha aqui bacana. Que vai ficando ó. No azul claro. Joga um azulzinho claro por cima também. E vai ficando muito legal ó. Dá uma olhadinha. Vai conferindo aí. Olha só que bacana. Depois disso a gente vai fazer o que? A gente vai pegar e vai colocar as nossas gotinhas de tinta. Dá uma olhadinha só pra vocês verem ó. A gente vai começar a lançar umas gotas de tinta que vão ficar bem legais ó. E aí essas gotas de tinta a gente vai usar o nosso dedo mesmo pessoal. Espirrando a tinta. A gente joga um pouco de tinta na mão. E a gente começa a espirrar com os dedos pra fazer umas gotículas ó. Já ficou legal. Vamos preparar agora. Dá uma escurecidinha com o preto ó. E vamos preparar pra jogar as gotas de tinta que eu falei pra vocês. Ah sim, sim, sim. Como eu não poderia esquecer disso né. Falei lá no início que ia ter surpresa né. Pra vocês no final. Gente, vou tá deixando aqui pra vocês um link aqui na descrição do vídeo. Com uma super aula gratuita de pintura com spray extenso. Você quer começar a aprender? Vai ser uma aula com uma imagem facinha ali. Que é pra você ir pegando o jeito. Gente, chega junto. Tá fácil demais. Eu deixo o material em PDF pra vocês com extenso. Eu falo pra você qual a tinta que é legal de você comprar. Eu ensino você fazer o corte. Eu ensino você posicionar o extenso. Gente, vai ser muito legal. Olha aí o nosso resultado. Olha aí o nosso resultado. Dá uma olhada. Confere aí. Pra mim esse é o momento mais emocionante da pintura pessoal. Dá uma olhadinha. Olha isso. Olha que incrível. Show demais, né? Então, como eu tava falando pra vocês. Vou deixar aqui o link de uma aula gratuita. É só chegar junto. Clica lá e você já vai assistir a aula na hora. Beleza? Chega junto. Não perde tempo. Corre aqui na descrição. Já pega o seu link ali. E manda ver nessa aula. Beleza? E aí pra vocês, olha só. Dá essa conferida. Olha que bacana. Agora a gente vai passar. Eu gosto de fazer o processo completo. A gente pinta. E agora a gente já faz o acabamento. Mais uma vez. Pra quem ainda não vem acompanhando nosso canal. Ih, que pintou esse negócio de branco. Nossa. E agora ficou fosco. Gente, o verniz é assim mesmo. Ele, ó. Depois que ele seca. A gente espalha bem. Depois que ele seca. Olha como que ele deixa a tela com um acabamento super incrível. Legal demais, né? E por hoje é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, ó. Produzimos essa arte aqui, ó. Cara, ficou incrível, hein? Fala a verdade. Pô, se não deu o like até agora. Deixa aí, cara. Deixa aí, porque esse valeu muito a pena. Olha só que lindo que ficou essa arte. Beleza? Eu gosto muito de saber quem acompanha os nossos vídeos até o final. Então, se você chegou até aqui no vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários. Pantera Negra é o cara. Que eu vou estar sabendo quem é você. E com certeza vou estar respondendo seu comentário aqui, beleza? Gente, muito obrigado. Um super abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.